Governo do Rio de Janeiro notifica Caxias para seguir grupos prioritários da vacinação contra a COVID. Prefeitura vacina apenas um dos grupos prioritários, o de obesidade mórbida. Nesta quinta-feira, 22, Secretaria Estadual de Saúde diz que desrespeito ao Plano Nacional de Imunização pode levar à perda de credibilidade no programa. Nesta quinta-feira, 22, a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias convocou, além das pessoas de 57 anos ou mais, apenas um dos grupos de risco para vacinação contra a COVID-19 o de obesidade mórbida. Os critérios desrespeitam o Plano Nacional de Imunização, segundo a Secretaria de Saúde. Por isso, a SES enviou um ofício para que o município explique por que apenas um dos grupos prioritários na lista de comorbidades para a doença está sendo atendido nesta quinta. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que pede, urgência à Secretaria de Saúde de Duque de Caxias para reorganizar a vacinação contra a COVID-19, e que, a tomada de decisão sem avaliação do impacto na estratégia de vacinação pode gerar problema não só no desenvolvimento das ações, causando transtornos à população, estimulando a desconfiança e perda de credibilidade no programa de imunização. Desde domingo 18, a faixa etária com menos de 60 anos está sendo convocada para a vacinação da primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca. As doses de Coronavac acabaram, então não há possibilidade de ninguém tomar a segunda dose da vacina em Duque de Caxias. No restaurante do povo, um ponto de vacinação foi montado para funcionar a partir das 7 horas, a fila tomou a calçada no início desta manhã, e haverá inclusive vacinação drive-thru no local. Além do restaurante do povo, a vacinação está funcionando nos seguintes pontos. A Prefeitura de Caxias também foi intimada pelo Ministério Público do Rio, MPRJ, na figura de seus gestores, para que respeitem principalmente a ordem dos grupos prioritários e ao esquema vacinal. O Ministério Público diz ainda que tomou essa decisão após multar o prefeito e o secretário de saúde do município, mas a ação ter se mostrado inóqua. Obrigado. Obrigado. Obrigado.